O debate sobre os problemas da violência no trânsito tem sido feito, as autoridades têm sido alertadas ao longo dos anos, mas as soluções são lentas ou inexistentes e a execução dessas medidas muitas vezes imperam na burocracia. É preciso realizar urgentemente uma campanha educativa, mas também é preciso punir os infratores. Realizar rigorosa fiscalização e o GDF deve fazer sua parte no que se refere à fiscalização. E a sociedade precisa tomar consciência da sua responsabilidade e também fazer a sua parte. Só a punição e a multa não resolve. Mas aqui eu quero sugerir ao governo do Distrito Federal, e é uma pena que o senador Cristóvão Buarque, em função de outros compromissos, não esteja aqui nesta sessão, porque era muito importante ouvir a opinião do senador Cristóvão, que, como governador, resolveu fazer uma intervenção diferenciada, qualificada e muito bem sucedida, que é o que nós devemos fazer agora, que é fazer campanhas educativas, esclarecedoras, mobilizadoras da população, que modifiquem a cultura da relação das pessoas com o carro, das pessoas com o trânsito, das pessoas com a cidade, e que dê prioridade e preferência ao pedestre, respeite o pedestre, tenha humanidade no trânsito, porque, sem dúvida, é através da mudança de cultura, da mudança de hábito, que poderemos produzir os resultados mais qualitativos e mais significativos em relação à redução da violência no trânsito no Distrito Federal. Vossa Excelência, se permite uma parte, senador Rolenberg. Eu ouço Vossa Excelência, senador Eduardo.